Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ações que estão baratas, o valor da cotação delas é barato, você vai ver como é que dá pra você entrar na bolsa de valores e que podem explodir, inclusive pra aposentadoria eu tenho uma empresa aqui que eu já pus na carteira e não tiro mais, tá lá? Hoje a gente trouxe essas ações pra você, por quê? Carol, eu tô começando a investir, poxa, eu tenho 20 reais, 50 reais, vale a pena? Sim, meu amor, e você vai reinvestindo e vale muito a pena, tá bom? Você vai pegando a disciplina, você vai investindo, começa, tá bom? Não é, Carol, mas é só pra milionário e não é pra mim, eu digo aqui pra você que a bolsa de valores é sim pra todo mundo. Claro, com cuidado, com tranquilidade e investindo com segurança, aqui a gente fala a verdade pra você, tá bom, meu amor? Tem que trabalhar, trabalhe duro pra você ganhar dinheiro, investir, melhorar os seus investimentos, tá certo? Agora, você pode ganhar muito dinheiro no longo prazo com essas empresas. Pessoal, a gente sabe que tem preços, né, as cotações, e nem sempre a gente só se baseia nisso, tá bom? Porque tem empresa que tá barata e pode ficar mais barata, né? Então, nem sempre é só isso. Aqui a gente trouxe empresas que são boas, que os analistas estão recomendando, que os analistas fazem um estudo completo, a gente traz aqui pra você completinho esse relatório, esse vídeo, mas não é recomendação de compra, tem que estudar, tá certo, meus amores? E dá pra encontrar excelentes empresas sim por um preço muito barato, tá bom? Que estão na bolsa, graças a Deus, Renan. Tomara que elas cresçam mais ainda, gerem muito emprego e continuem na bolsa pra dar dinheiro pra nós. Certo ou não? É disso que... Renan, põe essa frase que é minha. É disso que o brasileiro gosta. É disso que eu tô falando, Renan. O brasileiro gosta de dinheiro no bolso, tá certo? É, não me vai jogar nesse tigrinho, viu? Que é furada, isso aí é mó furada. Tá falando de dinheiro da... De investimento verdadeiro. Isso aí tira dinheiro. Isso aí tira. Cuidado, viu, criatura? Você que tá aí no joguinho, saia disso já. Tá certo? Vamos falar o seguinte. Olha, tem empresa aqui que tá fora do radar. Tem investidor que não tá olhando, tá? São as chamadas microcaps. Por quê? São empresas que têm um porte menor. São empresas que têm um mercado, né? Um valor de mercado relativamente baixo. Geralmente tá abaixo de um bilhão. Tá bom, turma? Mas... São empresas grandes de crescimento. Tá certo? Quais as vantagens de você investir em microcaps? Potencial de valorização da cota. Potencial de valorização do lucro. Oportunidade. Tem gente que não olha pra elas. A gente tá olhando. Tem gente olhando. Maior volatilidade. Por quê? Às vezes ela tá um preço baixo. Mas daí de repente ela... Pum! Explode pra cima. Então, você que sabe que a empresa é boa, muitas vezes você compra com um belíssimo preço. E aí depois a empresa pode crescer, né? Pode variar, subir e descer. Menor liquidez pode ser difícil. Tem que prestar atenção, tá, turma? Às vezes essa empresa ela é boa, mas isso aqui a gente olha. Por quê? Porque a gente tem que querer uma empresa que tem gente pra comprar, tem gente pra vender. A liquidez é importante. Não adianta comprar uma ação... Ah, de uma empresa X que ninguém quer comprar. Então, tem que olhar isso com calma. Tá certo? E essas empresas, pessoal, a gente também fala que tudo, né? Algumas têm um risco maior. Porque elas não têm aquele investimento grande. Elas não estão super consolidadas, mas... Vírgula. Aqui nesse roteiro a gente trouxe sim, tem vantagens, tem riscos. A gente esclareceu. Mas são... Coloca aqui embaixo, né? Boas empresas. Ótimos negócios. A gente traz coisa boa aqui pra você. Tá certo? Vamos pra nossa primeira ação. Muita gente pergunta dela. É a Irani. Pessoal, ela tá focada ali na produção de papel pra embalagem. Então, turma, ela tem total controle aí da cadeia de produção, o que deixa a execução do serviço mais rápido e eficiente. Porque ela tá desde lá, tá fazendo toda a produção. Presença em quatro estados. Minas, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá em grandes capitais aqui. Tá certo? Olha lá, a gente trouxe aqui algumas informações, né? Papel. Produção de papel craft, de baixa e alta gramatura. Papéis reciclados pra comércio interno e externo. Embalagem. Produz caixa, chapa de papelão do lado, como eu falei. Reciclado. Também de várias gramaturas. Resina. Que é muito importante, né? E florestal também. Parte da madeira florestal. Que é comercializada localmente pra produzir MDF com sustentabilidade. Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhada nos indicadores da Irani? Olha lá, né? Hoje, a cotação menos de R$10,00. Você é sócio da Irani. R$7,68. Ela variou pra baixo. R$25,45. PL tá bom. R$12,08. PVP tá R$1,47. E entregou rendimento R$7,10. A gente vê alguns indicadores. Eu dou uma olhadinha. A margem líquida R$9,71. A gente vê um ROI de 12,18%. Acima de R$10,00. A dívida líquida e sobrevítida, que é importante até R$3,00, tá equilibrada. Tá em R$2,33. Tem caixa, tá, gente? A liquidez corrente acima de R$1,00. Tá em R$2,86. E a gente vê aqui crescimento de receita também. R$11,80% nos últimos cinco anos. Vamos ver a média de dividendo. Olha lá. Em cinco anos, 4,55%. E o atual, perdão, 7,10%. Tá, gente? A Irani, eu não tenho em carteira. Tá legal? Eu não tenho ela em carteira. Mas é uma empresa que tem sido muito comentada pelos analistas. Então, vamos estudar. Vamos ficar de olho. Vamos acompanhar a Irani. A gente torce pra que a Irani dê muito certo. A próxima empresa é a Jales Machado, tá, gente? É JOL3, J-A-L-L-3. Ela é uma empresa de produtos agrícolas também. Tá num setor ali, é diversificada, com focos diversificados, que produz açúcar. Esse é o carro-chefe. Etanol e produtos de limpeza. Tá certo? É considerada hoje uma das maiores produtoras e exportadoras de açúcar do mundo. Tá legal? Olha lá, né? Ela super atualmente a demanda de 20 países. De mais de 20 países. Mais de 20 países. Tá certo? Tá avaliada em 2 bilhões de reais e conta hoje com mais quase 4 mil funcionários. Nos últimos 12 meses teve lucro de 35,25 milhões. Vamos dar uma olhada nos indicadores? Olha lá, né? Jales Machado, hoje a cotação abaixo de 7 reais. Não é só pra milionários, 6,6 mil. Variou pra baixo, 21,87%. PL da empresa não me agrada, muito alto, 60,26. PVP mostrando desconto de 3%. 0,97 entregou de rendimento 1,01%. Também não me agrada, tá pessoal? Aí a gente vê aqui indicadores fundamentalistas. A margem líquida 1,78%. ROI da empresa 1,60%. Dívida líquida sobrevitida tá ok. Até 3, tá em 2,11. E a gente vê aqui liquidez corrente. Tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo. 3,17. Volta pra cá. Carol, você tem essa empresa? Eu não tenho, tá turma? Me agrada os indicadores no momento? Não. É uma empresa que eu colocaria na carteira? Não. Mas os analistas, tá certo? Dizem sim que a empresa tá barata e que tem muito potencial pra explodir. Tem alguns indicadores que eu olho muito, que é o ROI, por exemplo. Dividendo, entregue, pra mim baixo. PL da empresa também é um ponto que eu olho. Então, não tenho em carteira, tá certo? Antes de eu ir pra terceira empresa, essa eu tenho em carteira. Eu coloquei. Eu vou pedir o seu like, tá bom, meu amor? Dá o like de coração mesmo. Se você gosta do canal e gosta do trabalho que a gente faz pra vocês aqui, dá o seu like que vai ajudar bastante a gente aqui no YouTube a passar esse conteúdo. E mais do que isso, se inscreve. Tá legal? Carol, eu vi esse vídeo. O que você faz? Se inscreve, criatura. Tem outros vídeos pra você ver no sininho. Ativa o sininho. Tem outros passados. Não sei de estudar. Aqui no canal vai saber. Tem muito vídeo pra você. A última empresa eu tenho em carteira. É a Kepler Weber, tá bom, pessoal? É KEPL3. Eu gosto, eu tenho em carteira. Tá lá pra longo prazo. Ela atua aí na armazenagem e pós-colheita. Tá? Atua no setor grãos. Você tá no setor agro. Claro, o setor agro é um setor forte. Tem seus altos ali, né? Ciclos. Mais altos, mais baixos. Mas pra mim é uma empresa que tá indo muito bem. Tá bom? Ela investe aí desde 1925 em tecnologia, suporte ao produtor, que é importante. Fabricando ali o que a gente fala. Sistema de armazenagem e movimentação de grãos. Tá certo? Que é aí pro segmento agrícola e também industrial. A gente vê aqui alguns indicadores da Kepler Weber. Hoje a cotação R$11,22. Tá variando pra cima. 4,84%. PL em 8,07%. PVP da empresa em 2,73%. E entregou rendimento nos últimos 12 meses de 7%. E aí a gente vai ver alguns indicadores. A margem líquida acima de 10%, eu gosto. 15,46%. A gente vê o ROI da empresa acima de 10%, eu gosto. 33,83%. Olha a dívida líquida sobre EBITDA. Tá negativa. Menos 0,56%. Ou seja, a empresa tá redonda, sem dívida. Tá muito bem. Crescimento de receita 22,60%. A empresa ganha aqui uma nota de 8 de 10 pelo investidor Buy and Hold, que é o que a gente espera ali pro longo prazo. Vamos dar uma olhada no dividendo. Dividendo em últimos 5 anos, ali, médio, 4,93%. E o atual, 7%. Volta pra cá. Carol, quanto você tem na carteira de ações hoje do Brasil, tá, turma? Eu tenho aproximadamente 30% em ações brasileiras. Tá legal? Como eu falei, estratégia maior de dividendo, 75% e 25% aproximadamente. Em estratégia de crescimento. Tá legal, meus amores? Eu sempre falo, estudem. Vejam aqui o que a gente traz. Não somos nós somente. A gente pega de analistas, analistas conceituados. Mas, pessoal, você tem que estudar. Tá bom? Abre a empresa. Veja lá o relatório gerencial. É só se pôr fatos relevantes da empresa tal. É. Fato relevante. É. Resultados da empresa. Veja isso. Gestão. Quais são os planos que a empresa tá tendo. Isso é uma obrigação sua como investidora e investidora. Tá certo? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.